Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos continuar mais um vídeo falando de pontos que o Paulo Autori trouxe ontem na live onde ele falava sobre planejamento, falava sobre atlético, falava sobre o que o clube pensa para o futuro principalmente para 2021 e 2022 e antes de começar a falar sobre o assunto que eu acho talvez o melhor assunto que foi tocado na live eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like, comentar no vídeo e compartilhar com os amigos esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque a gente vai falar sobre o jogador cap o que é o jogador cap? Foi um termo novo, nunca tinha ouvido ninguém do Atlético falar sobre isso mas ao ser questionado sobre o jogo cap, o Autori falou opa, 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 a gente não quer mais o jogo cap ou não quer, enfim, não tem essa ousadia, essa pretensão a gente quer um jogador cap e ele acabou dando o exemplo do Otávio Otávio, volante, 2016, 2017, enfim que era um jogador que chegou no Bordô o Autori era amigo do técnico do Bordô, que eu confesso que eu não sei quem era e ele falou que tem jogador que demora 3 anos para se adaptar ao futebol francês tem jogador que demora 3 meses tem jogador que demora 3 semanas e tem jogador que demora 3 treinos e foi o caso do Otávio então essa capacidade de se adaptar a mais diversos cenários o cara sai do Brasil, vai para a França língua diferente, companheiros diferentes, treinadores diferentes métodos diferentes e mesmo assim se adapta e eu fiquei pensando, cara muito foda eu achei assim uma das declarações mais legais desde que eu comecei a acompanhar o Atlético trabalhar junto com o Atlético porque eu fiquei pensando assim, velho cara, faz muito mais sentido a gente ter um perfil para o jogador do que para o jogo ah não, você acha que não? para você não cara, quando você tem um perfil do jogador e essa capacidade de se adaptar a mais diversos cenários algo que já está cansado de ser descrito por Luiz Campos por outros analistas o Luiz Campos é o 0-1 da análise tática e técnica do futebol mundial já trabalhou em Real Madrid, Lille, acho que está indo para o Tottenham se eu não me engano e é um jogador universal a gente já bateu nessa tecla aqui o que o Autori falou na coletiva muitas vezes a gente já bateu na tecla aqui essa capacidade de se adaptar essa capacidade de encontrar cenários distintos e se encaixar nesses cenários distintos sem sacanagem isso é o futebol moderno o Maurício Gleari escrito aqui do canal uma vez me perguntou o que era futebol moderno e eu até hoje acho que eu não sei a definição completa do que é futebol moderno mas eu tenho certeza que dentro do futebol moderno tanto do presente quanto do futuro essa capacidade de adaptação essa capacidade de se encontrar em vários espaços e várias posições e várias funções vai ser fundamental vai ser fundamental e o Atlético estar explorando isso é muito bom é muito bom vamos tentar trazer essa realidade esse conceito de jogador cap para o time principal e ver quais jogadores se encaixam nessa situação vou falar primeiro sobre o Christian o Christian foi um cara que começou como segundo volante já jogou no losango já jogou no 4-4-2 centralizado já jogou no 4-4-2 aberto já jogou no 4-4-2 como primeiro volante já jogou saindo mais olha a quantidade de contextos que o Christian já se encaixou o Eric é a mesma coisa é lateral é volante é jogador pelo lado aberto aproveita o corredor vem pelo meio são jogadores que vão se adaptando vão se encaixando obviamente eles têm preferências mas mesmo tendo preferências eles não deixam a peteca cair mantém um nível interessante sabe? o Abner gente o que falar do Abner Vinícius gente demorou um pouquinho para engrenar muito por causa de um problema pessoal mas cara meu Deus do céu que jogador é aquele que jogador é aquele a resposta que o Pedro Henrique deu Pedro Henrique veio do Corinthians chegou no Atlético Atlético no momento difícil resposta absurda resposta absurda um dos melhores zagueiros do campeonato óbvio tinha um contexto defensivo ali muito bom mas jogou muito rendeu muito sabe? Carlos Eduardo foi um cara que demorou mais um pouquinho mas que reta final de temporada mostrando capacidade mostrando alternativa mostrando influência mostrando que pode jogar por dentro pode jogar por fora pode ser a referência pode ser o jogador para abrir espaço enquanto o Grêmio fez uma partida perfeita quase não tocando na bola quase imperceptível a presença do Carlos Eduardo ali mas sem ele a gente não teria criado a maioria das chances que a gente criou e não foram poucas então a gente está falando de vários jogadores assim que a gente pode não ter algo factível para se apoiar o próprio Nicão que já está há muito tempo no clube foi um cara que saiu da posição dele de anos que era ponta direita e foi para o meio mas não é algo factível nossa posso segurar essa situação mas é algo que quem está no mundo do futebol quem entende de futebol temporadas e temporadas tem essa vivência planeja esses pré-requisitos consegue enxergar e eu provoco a vocês ao longo da temporada ver os jogadores que vão subir do sub-23 do time de aspirantes da base e tudo mais e a capacidade de se adaptar a capacidade de entrar e dar uma resposta porque sem sacanagem o Cristian teve essa capacidade o Pedrinho não teve e olha que eu nem acho que o Pedrinho jogou tão mal o Fabinho deu uma resposta imediata e caiu então a gente precisa entender quanto e como a gente deve cobrar um jogador mas o que a gente está falando de jogador cap é jogador fora da média eu não estou falando fora da média tecnicamente estou falando fora da média aqui na cabeça na personalidade sabe de entrar num jogo grande e não temer então por isso que eu quero olhar com muito carinho para esse time sub-23 e ver se o Mingote vai conseguir continuar com o desempenho que ele tinha no time sub-23 principalmente nos grandes jogos se o Jajá vai ser o protagonista que se espera o senso de protagonismo cara dos jogadores do Atlético é algo que deve ser muito explorado e não é só o Jajá calma aí dá um olhinho e não é só Jajá Nicão Mingote Kaiser enfim é de todo mundo o cara pode ser um protagonista na lateral eu considero o Abner um protagonista na lateral eu considero o Kelvin um protagonista na lateral então o protagonismo não tem que vir de 3 gols e 2 assistências o protagonismo tem que vir de personalidade e atitude ouvindo a declaração do Autori eu acho que ele espera isso e por isso Christian e por isso Abner e por isso Pedro Henrique por isso Carlos Eduardo alguns demorando mais outros demorando menos conseguiram se encaixar ali em um contexto que era difícil se encaixar era um contexto de um nível de cobrança e um nível de comparação altíssimo altíssimo um nível de comparação com Bruno Guimarães que é um jogo um jogador cap com o Renan Lodi que é um jogador cap com o próprio Pablo sabe o Pablo foi um cara que foi mudando ao longo da carreira acho que um cara que poderia se aventurar em outras posições e outras funções é o Bissoli jogar um pouquinho mais atrás se encaixar como um quem sabe até mesmo um armador não um camisa 10 mas um atacante com uma predisposição melhor pra armar então achei foda essa declaração achei foda a atitude do clube em provocar isso e eu vou instigar vocês a temporada toda porra será que o Matheus Anjos pode ser um jogador cap será que o Deiner pode ser um jogador cap será que o Kawan pode ser um jogador cap o Luan Patrick pra mim já é um jogador cap vai pro profissional rende pra cacete vai pro sub 20 rende pra cacete o Luan poderia estar no sub 17 vai pro pra volância rende vai pra zaga rende jogador cap pra caramba sabe então vamos 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 ficar atento e ver o que pode ser feito ao longo dessa temporada com esses jogadores beleza tamo junto a nós rapaziada obrigado aí pela audiência compartilhem esse vídeo vamos bater 10 mil porra